Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é um vídeo extra que estava fora da programação. Conforme acontecerem situações novas ou canalizações que eu receber, qualquer coisa assim, das minhas entidades, dos meus guardiões, eu vou fazer vídeos assim para compartilhar com vocês aquilo que me foi passado. Dada a importância do momento e das coisas que andam acontecendo, eu acho que a gente tem que tomar esse tipo de atitude, aqueles que recebem alguma informação, tá? Então o negócio é o seguinte, gente. Ontem eu faço meditações, né, logo cedo, para entrar em contato com meus guardiões, meus mentores e receber as orientações deles, né? E, incrivelmente, nenhum deles apareceu no momento que estava programado. E eu já tinha reparado que outros médiuns também estavam falando que as entidades deles estavam todas ocupadas demais, que não estavam podendo parar para conversar ou dar um auxílio, né, uma opinião, um conselho, alguma coisa assim. Então, eu entrei em contato com um dos meus guardiões e ele me falou que está tendo uma movimentação muito intensa, né, do lado da vida, que muitas entidades estão ocupadas, que não estão podendo parar para fazer outras coisas, que estão em franca batalha lá. E eu perguntei para ele, por que disso? O que está acontecendo? E ele me falou que eles estão tentando... Que é assim, gente. A gente teve o primeiro ceifador, que é um misto de peste e fome, né, que é o corona, e a fome que está vindo em decorrência dele, né, que muitas coisas estão acontecendo, que as pessoas estão perdendo emprego, que elas estão passando dificuldade. Além disso, né, tem devastação de gafanhotos em várias lavouras, então, a fome vem acompanhando. Então, eu perguntei para ele, então, vocês estão tentando segurar o próximo ceifador, né? Porque vai haver outro ceifador, tá? A humanidade não alcançou um nível consciencial suficiente para impedir que outro ceifador venha. Então, se preparem, porque vai vir, tá? Mas eu vou falar mais, no final, o que é o preparo que vocês precisam ter. Então, eu perguntei para ele, né, se era o segundo ceifador, ele falou, não se foca nessa questão, tá? Nós estamos segurando uma situação que vai acontecer para amenizar ela o máximo possível e impedir que a espiritualidade negativa faça com que isso seja maior do que realmente precisa ser. Porque também esse é o intento do lado de lá. Então, minha gente, ele falou, não foquem em o que vai ser o próximo ceifador, o que é que vai acontecer. foquem em saber de vocês aquilo que vocês precisam para encarar o próximo desafio. O que você vai precisar? Ter a mente firme, né? Não estar desestabilizado mentalmente. Ele focou muito na parte do compartilhar, sabe? Compartilhar informação que a gente tem, compartilhar alimento, compartilhar roupa, o que a gente tiver, que a gente possa, não, posso passar isso para outra pessoa, posso passar para adiante, isso aqui não vai, isso aqui não está me fazendo falta. Então, passa adiante, compartilha, entendeu? É o que a gente sempre ouviu falar, né? Fazer a caridade, né? Ser fraterno. Porque é se compartilhar, é se desenvolver esse sentimento de caridade, de fraternidade, é o que vai nos ajudar num momento mais difícil. É isso que ele focou e isso que ele bateu. E aquela máxima de sempre, né? Autoconhecimento, se informar ao máximo, de maneiras, de fontes credíveis, né? Não de qualquer lugar, porque a gente é muito manipulado pela mídia mainstream, né? Então, conhecimento, estudar para saber das coisas, autoconhecimento para se entender, ver os seus defeitos, ver suas limitações, e a fraternidade, o compartilhar, o dividir. São as únicas coisas que a gente precisa fazer para se preparar e estar melhor preparado para o que vem por aí. Tá legal, gente? Então, não se foquem no que vai ser, mas sim, se foquem em se preparar, porque a gente só vai estar preparado com isso que eu falei. Não adianta estocar a comida, não adianta ir para debaixo da terra, fazer um bunker, não adianta você pegar e se isolar no meio do mato. Pouca coisa material vai realmente ajudar nessa hora. Lógico que você... Ah, você está com pouca comida em casa, eu vou receber meu dinheiro do mês, vou ali e faço minha compra do mês, normal, não vou comprar desvairadamente, porque o próximo pode precisar e eu fiz com que ele ficasse sem, entendeu? Outra coisa que a gente precisa ter em mente é não gastar com supérfluos, com bobeira, tá? Tem gente que reabriu o comércio, agora que a gente tem coisa de pandemia, e foi gastar o dinheiro todo que tinha com bobeira, foi comprar tênis, foi fazer uma dívida, foi para boteco, encher a cara. Esse tipo de atitude, esse tipo de coisa é que a gente tem que evitar, que a gente tem que ter uma certa consciência de que não está no momento de fazer esse tipo de coisa, tá? Mas as pessoas querem se travasar, estão nervosas, né? Então, esse tipo de falta de cabeça é que vai atrapalhar muito para a gente, tá legal? Bom, pessoal, é isso aí que eu tinha para passar para vocês, tá? Qualquer outra notícia, qualquer outra canalização que eu tiver, ou que me pedirem para passar para vocês, eu vou passar adiante, tá? Qualquer coisa, vocês já conhecem aqui o procedimento do canal, o e-mail é marcioaraújo.duvidas.gmail.com ou aqui nos comentários, tá? E se vocês quiserem também nas nossas redes sociais, tem aqui o Facebook, Twitter e Instagram, pode entrar em contato com a gente, tá? No mais, fiquem com Deus e juízo, gente. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto